Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E aí, você sabe o que é engenharia social? Se liga então nessa. Vamos a um pequeno teste de engenharia social. Segura aí então. Alô? É da rádio? Oi, sim, pode falar. Eu quero ver a música da Fátima Bernardi solteira. Música da Fátima Bernardi solteira? É, aquela que diz assim, ó. Dá o play. A grosso modo, engenharia social é isso. E aí, um salve pessoal da faculdade. Vocês adoram, né? Vamos ver o que interessa então. Engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque, onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade e confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado ao computador ou informações. Beleza! Agora você me entendeu. Beleza! Agora você me entendeu, né? O que acontece? Muitas vezes as pessoas usam engenharia social, por exemplo, para invadir um computador, para persuadir uma pessoa, para fazer essa brincadeira aí. Se você não recebeu dessa mulher, você deve ter recebido do negão. Do negão, você deve ter recebido, né? Pois é. É um tipo de engenharia social. Onde ele induz você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Ninguém... Quem quer passar vergonha, velho? Quem quer passar vergonha para induzir? Ninguém vai querer passar vergonha. E outra, você pode ser invadido em uma jogada dessa. O cara te manda um arquivo, como o famoso link lá. Veja as fotos que você tirou no verão passado. Você não vai acreditar. Aí você clica, é um vírus. É um tipo de engenharia social. Ele está usando a persuasão para criar uma curiosidade em você, para que você vá lá e clique no link e execute um vírus na sua máquina. Outras formas. Você pode receber isso de várias formas. Como vírus, como link, como programa. Veja esse programa. Acelere seu computador 10 mil vezes. Aí você vai lá e clica. É um tipo de engenharia social que o cara está usando para manipular você e para fazer uma coisa que você não quer para ter um benefício próprio em cima. Entendeu? Espero que você tenha entendido o que é engenharia social. Tem as duas explicações. Uma coisa que é bem interessante nos vídeos que eu estou fazendo agora, que eu estou vendo, que a maioria dos clientes que tem assistido os vídeos são clientes leigos. Por isso que eu tenho que fazer essa comédia, entendeu? O vídeo, para ficar mais engraçado. E uma coisa leiga, e eu estou tentando colocar uma coisa avançada. Porque aí você consegue atingir desde o cliente mais leigo até o mais avançado, entendeu? Você que é técnico, que sabe de tudo, não se senta ofendido por uma coisa simples que eu falo aqui, entendeu? Não leve ao pé da letra. Entenda que não é só você que vê os vídeos. Tem muitos clientes leigos que assistem os vídeos. E crianças. Cara, muita gente já parou na rua perguntando isso aí. E eu expliquei. É uma criança. O cara está aprendendo. Então, você, como uma pessoa mais madura e inteligente, não fica estressado. Poxa. É, esse cara está fazendo um negócio que é um insulto à minha inteligência. Eu sou mais inteligente que isso. Cara, não faz isso. Se você é mais inteligente, você tem que aguentar isso. Você tem que entender isso. Que não é só feito para você. É feito para o mundo inteiro. A gente se vê na próxima. Não se esqueça dessa marca d'água aqui, ó. A marca d'água, ó. A marca d'água, ó. Tá vendo? Clica nela para você se inscrever no canal. Na lateral ali tem os nossos parceiros. Vá no canal inicial. Tem várias plataformas lá. Você tem vídeos sobre vírus. Sobre roteador. Foi o último vídeo que foi lançado agora. Sobre o sequestro do servidor. Cara, tem muito conteúdo bacana. Isso é só a ponta do iceberg que está vindo por aí. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau.